Pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto pintou, seu rosto servido, o anjo divino, coroa de espírito, o povo viveu, ela e herói, tua raça na grande, tua alma ao mar, e o divino Jesus, o povo ele é dor, que não apagou, sem forças, porém, o meu mestre expirou, não adesia da ressurreição, que o povo fizeram, sem ter ou paixão, o inferno e o divino Jesus, o povo ele é dor, o inferno e o divino Jesus, o povo ele é dor, o inferno e o divino Jesus, o povo ele é dor, de novo, sem forças, porém, o meu mestre expirou, A música estrela, a terra tremeu, o vento na cruz, o Filho de Deus, herói em herói, e aí